Seguindo agora para o próximo ponto, temos ligar, neste caso aqui a base de dados, mas vamos ligar a base de dados com a aplicação criada. Isto calha bem, porque nós temos que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, nós temos que instalar o WordPress e ao mesmo tempo ligar. Agora, eu por acaso tenho ainda, vou voltar aqui a repetir a criação da base de dados, visto que é uma coisa tão simples e não ocupar assim tanto tempo para certas pessoas, tenho que lembrar do Zornei Viva Pass, portanto outra vez aqui há quatro vezes, vamos pôr o ouro. Esta vez, para ser diferente, vamos pôr em WordTable, portanto, WordTable, Criar, e ok, está criado. Então voltamos aqui ao PHPMyAdmin. Só para confirmar, vamos apagar aqui, outra vez vamos relembrar do username da pasta, só para confirmar se a base de dados ficou ligada, cá às vezes não, mas temos aqui um WordTable. Portanto, qual é que é o próximo passo? A gente tendo o WordPress na pasta dentro do USB Server de throughput, vamos aqui, temos localhost, que por acaso até já tenho aqui. Vamos fazer um teste aqui na bocado, portanto localhost, barra wordpress, barra wp-admin, barra install.php. Vamos andar dentro. Agora um bocadinho, cabra aqui a barra. E vamos aqui logo ao início da instalação. Portanto, vamos seguir para o cura, está aqui. Continuar. Agora podemos esperar um bocadinho que ele está a pensar. Vamos esperar. Este é o processo, e este aqui eu estou lá mais para frente. Estão a demorar-nos. Temos aqui, bem-vindo ao WordPress, e está aqui a fazer os passos que a gente vai fazer. Antes de iniciarmos, clicar e vamos a isto. E temos aqui o nome da base de dados, que vai ser o nome da base de dados que a gente deu. Foi WordTable. Lembra-se do nome do utilizador? Era WordTable. E a senha era USBW. Isto está tudo em localhost. Vamos submeter os dados. Esperar um bocadinho. Vamos agora mesmo à parte da instalação. Ou seja, ele já está conseguindo comunicar com a base de dados. O título do site. Vamos pôr teste. Nome do utilizador. Vamos pôr tudo. Vamos combinar bocadinho. Temos aqui o password. Vou pôr 12345. Vai dizer que é fraquíssimo, mas eu vou confirmar o uso da senha do password. Depois aqui tem que pôr e-mail. Vou pôr aqui um. Criar para isto. Neste caso, se espante aqui o nosso e-mail. E vamos clicar a instalar. Tem simpio este processo também a demorar um bocadinho. *** E temos aqui o sucesso. O wordpress está instalado, até certo instante brincou com a gente a dizer que está a partir de mais passos Temos pena mas não há mais, temos aqui o nosso nome do utilizador e a senha foi aquela que a gente pediu De iniciar a sessão Então temos o nome do utilizador e a senha, este é o nome do utilizador De iniciar a sessão E como podem ver, vamos aqui agora para a página inicial do wordpress O que vocês viram? O que podem ver, o wordpress é que está agora a tomar conta da nossa base de dados A gente agora não precisa de uma janela Ele próprio é que introduz os dados na base de dados E já temos o wordpress instalado E aí 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 E aí